Olá, bom dia meus caros amigos, tudo bem com vocês? Vamos continuar então falando agora dessa vez a página número 44 do livro de vocês sobre a Revolução Cubana, tá? A Revolução Cubana que ocorre aqui na América, né? A 120 quilômetros do maior país capitalista do mundo, né? Quando jamais os Estados Unidos pensou que poderia sofrer com as ameaças do socialismo, o seu vizinho de aproximadamente 120 quilômetros de porta, a ilha de Cuba, se torna um país voltado para as doutrinas socialistas, né? Como vocês muito bem sabem, os Estados Unidos providenciou rapidamente, durante a Guerra Fria, vamos dizer assim, ações para atrair o país para o seu bloco, né? E em Cuba não foi diferente. Num primeiro momento ele ajuda a eleger o Fulgêncio Batista, que era um puxa-saco dos Estados Unidos, mas era cubano, para governar Cuba, né? E ele vai ter tratativos para organizar a ilha de Cuba. Nada que ele organiza dá certo, né? E aí desperta a raiva ou a inquietude de alguns membros contrários ao regime de Fulgêncio Batista. Dentre eles temos aí o surgimento de Fidel Castro. Fidel Castro que vai ser o principal líder comunista na América, né? Junto com Ernesto Che Guevara. Começa da seguinte maneira. Fulgêncio Batista é eleito para tentar solucionar os problemas da ilha de Cuba, não dá conta de solucionar. Surgem, então, movimentos contrários a ele. Pessoas que não se adaptavam à política dele, tentando o derrubar do governo, dar um golpe nele, né? E esses movimentos são liderados por Fidel Castro. Fidel Castro que tenta tirar ele do poder, mas não consegue. Então, quando ele faz essa primeira levante, né? Vai organizando para tentar tirar o Fulgêncio Batista do poder, que era o presidente de Cuba, que era alinhado com os Estados Unidos, não consegue. E aí tentam prender eles, tentam matar os membros do Fidel Castro, os amigos do Fidel Castro, mas o Fidel Castro foge, vai para o México, vai assistir lá o Chávez, vai lá dançar lá com o Karate. Fica um bom tempo lá. Retorna em 1956 e começa novamente as tratativas para tirar os Estados Unidos de Cuba e implantar um governo comunista em Cuba. E ele volta dessa vez mais forte, com o apoio do seu compadre, Ernesto Che Guevara, o médico argentino, né? O Che Guevara, é o Che. E eles voltam os dois para cá e começam as tratativas. Mas não direto na cidade de Cuba, na capital, né? Eles vêm províncias ao redor, implantando hospitais, Che Guevara é um médico, hospitais para atender a comunidade carente, escolas para quebrar, desmanchar a taxa de analfabetismo, e isso começa a angariar a simpatia de várias e várias pessoas ao longo da Cuba, né? As pessoas veem que Fulgêncio Batista não resolveu nada, que não conseguiu fazer nada, que é um puxa-saco dos Estados Unidos, que vive debaixo dos Estados Unidos, né? Da doutrina aquela lá, do Monroe, né? Que ele obedece tudo o que os Estados Unidos falam para ele fazer, ele obedece. E aí começam a criar uma simpatia pelo Fulgêncio, pelo Fidel Castro, que em 1959 consegue assumir o poder de vez. Daí o Fulgêncio Batista, antes que matassem, ele foge para a República Dominicana e começa a Revolução Cubana, né? E aí começa toda aquela história que vocês conhecem, né? Da crise dos mísseis, né? Agora Cuba não é mais um país aliado aos Estados Unidos. O vizinho de porta dos americanos, de 120 km de Cuba com os Estados Unidos, agora vai permitir a instalação de uma base aérea naval, uma base da crise dos mísseis, né? Os russos vão vir se instalar aqui, algo que nunca tinha acontecido na história, né? E Cuba se torna aliada dos russos nessa jogada aí, tá? Então, essa é mais uma das movimentações comunistas do mundo, né? A Revolução Cubana, ela ocorre dessa maneira. Fulgêncio versus Fidel Castro. Primeiro momento, Fulgêncio ganha de Fidel. Segundo momento, Fidel Castro expulsa Fulgêncio Batista e torna Cuba um ambiente socialista. Tarefa de vocês, troca de ideias, páginas 45 e 46. Responder ali as questões da página 45 e 46, certo, meus amigos? Por hoje era isto. Um abraço! Fulgêncio Batista